Konnichiwa, amados otakus! Ou não? Oi, gente! Eu sou a Jassi Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. Então, meu povo, eu estou aqui de novo de volta para mais um vídeo, tá? E como já está aí embaixo no título do vídeo, como vocês já podem ver, hoje eu estou aqui para reagir ao lançamento novo do Taqueiro. Há três dias atrás, o Taqueiro postou uma música nova que tem por título GLK, da Kaps aqui, e é mais um dos O Verdadeiro Rap mais 18. É Taqueiro, é Sidney Scassio nos beats, então merece muito like. Então vamos chover like nesse vídeo, tá? Deixa muito, muito, muito like. Você que assiste meus vídeos e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá? Dá aquela força, não custa nada clicar nesse botãozinho de se inscrever. E se você chegou agora mais, gostar desse vídeo, se inscreve aqui também, deixa muito like, compartilha esse vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal. Inclusive, muito, 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 muito obrigada! A gente já passou dos 18 mil inscritos, estamos rumo a 20k, então compartilha esse vídeo e divulga para que a gente possa bater 20k logo, tá bom? E é isso, minha gente, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos logo para o que nos interessa, então vem comigo! Então, meus amores, tudo certo, vamos reagir juntinhos agora em 3, 2, 1... Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Yow, yeah, da kötero, vinte minhas músicas no cigarettes, yeah, pingping pingping ping ping SOCATAM FOGA ON FOG O NO SOM, LEVANTO DE SOUZE NO RHYPI To AMAM D Gotta soft rockiert toe que ptou Aqui não tem diálogo Sim eu sou a morte Sim eu sou a dor De volta a vida nem lembro de ontem Acordei brisado com um Rinnegar Do lado uma mina nem lembro do nome No chão jogado calcinha sutiã Já faço celebra coca-tom Barley de condom ontem tava bom Sabem que portamo além dos venen Tobeira ta vindo prendendo já vem Vamo trocar tamo de papel bom e a katana Que decapita se enjoo Fazendo a rapa na batalha por o hype Enfiando a kunai no seu Acabar olhar pro céu e ver quem ta fudido Mano não é guinjoo Só bora dropar a choppa do mal Vamo na bala não tem essa de ninjoo Eu ordenei o band foi Chamangô selou vai comer Fazendo dinheiro e vocês não tão vendo hoje Eu sou de robotão pra fudendo de mau humor Não vai ter tela armadura da Griffin do clã Lendária dos outros tentando Proteja a família mas é filha dele que tá no meu quarto Só que tá fogão no som Levanto de Sousa um do hype Tô chamando o dom Tá com a mateira sou Rock da Katsuki Poa que não tem diálogo Sim eu sou a morte Sim eu sou a dor Lá nesses genins tá contando vitória Compraram e tiraram que se achando na moda Tipo bad boy que a rina tá corta É o renegado que nunca viu chão Quero em deitação olhar a derrota Claramente não sabem da história Na trocação nem tocaram no trajeto A gente é mesmo que sabe qual é o meu auge Estilo metrador eu chute sou bala na cara Cortando você na esquina queima Toda vacilada sua vora toma Konoha tua casa vendiga Essa já era perder a vila O uso de ratão na casa Itachi perdeu a vida X9 filha da puta O susker perdeu a mina Correou lá pro 9 bull Narregaram só ouvir a minha voz Dente de uma polícia Porque a polícia é nois Tô só na linha pitosa de suma E a manaca haroni yoga Com fantasica 100% pura Na sala caga e olhando pra lua Grave batendo rebola a bunda Tira minha roupa que eu tiro à toa Konoha inteira tá com queimatura Mas tipo alto com a mente da cura Só cata um fogão no som Levador de Sousa no Ai pitosa mano tom Tá com a matera só Aqui da cut sou que boa Que não tem diálogo Sim eu sou a morte Sim eu sou a dor Fogo no som Levantou de Sousa no Muito bom Muito top Taqueiro manda muito Na verdade dando uma olhadinha Aqui por cima do canal do Taqueiro Eu vi que ele tem um monte De rap né Com esse nome O verdadeiro rap mais 18 Ai tem o verdadeiro rap mais 18 Madinho Verdadeiro rap mais 18 Fulano Verdadeiro rap mais 18 Cicrano E esse eu acho que é o primeiro Rap dessa vibe aqui Do Taqueiro que eu tô trazendo Aqui pro canal Que é justamente esse mais recente Que ele fez Então se vocês quiserem que eu faça É react desses rap mais 18 Que já foram lançados anteriormente Deixa tudo aqui embaixo Comenta aqui embaixo o que você quer Que dependendo da vontade de vocês Eu posso trazer esses outros aqui também Ou não E assim galera Sobre o rap Só tenho elogios a fazer Eu achei que ficou muito bom Foi uma vibe assim que Meu Deus Certeza que eu vou ficar muito no hype Desse rap Muito no hype mesmo Então assim Baixar e colocar na playlist né meninas E é isso minha gente Espero muito que vocês tenham gostado desse react Se gostou deixa o like Tá se inscreve E comenta aqui embaixo E é isso meus amores Até o próximo vídeo Um beijo E tchau